Deus procura adoradores no meio dessa multidão Deus não molha a aparência, Ele vê o coração Adoradores que adoram, independente da situação Que sempre adoram e louvam na bonança, ou no vale da humilhação Adoradores que abrem mão de tudo, que vivem nesse mundo sem se conformar Uma adorador por excelência, que faz a diferença em qualquer lugar Adorador que vive em santidade, pregando a verdade nessa geração Que serve a Deus com sua integridade, e na sua palavra abre o coração Adore, não importa a situação, adore, na formária cola ou prisão Adore, com o amor de um fiel Deus entra em ação Move o céu, o inimigo posso cair ao chão Adore, com o corpo, alma e coração Adore, com o melhor de sua adoração Adore, que no tempo certo a sua bênção vai chegar Deus no trono se levanta pra te abençoar Adore Adore, adore, escravo em mão de tudo, que vivem nesse mundo sem se conformar Um adorador por excelência Que faz a diferença em qualquer lugar Adorador que vive em santidade Pegando a verdade dessa geração Que serve a Deus com sua integridade E na sua palavra rasga o coração Adore, não importa a situação Adore, na fornalha, copo ou prisão Adore, com o louvor de um fiel Deus entra em ação Move o céu e o inimigo faz cair ao chão Adore, com o corpo, o alma e coração Adore, com o melhor de sua adoração Adore, que no tempo certo a sua bênção vai chegar Deus do trono se levanta pra te abençoar Adore, com o melhor de sua adoração Adore, com o melhor de sua adoração Não há nada mais poderoso nesse mundo Que o louvor de um fiel Faz Deus te levantar do trono Estremece em terra e faz mover o céu Faz mover o céu, faz mover o céu O louvor de um 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 Adore, na fornalha cova ou prisão Adore, com o amor de um fiel Deus entra em ação Morda o céu, o inimigo faz cair ao chão Adore, com o corpo, o homem e coração Adore, com o melhor de sua doação Adore, que no tempo certo a sua benção vai chegar Deus do trono se levanta pra te abençoar Adore Adore